Para fazer a limpeza dos espelhos, iremos utilizar um pano de algodão ou cotonete, álcool isopropanol e uma chave Allen de 2,5 mm. Para a demonstração, iremos utilizar o cotonete, o álcool isopropanol e a chave Allen de 2,5 mm. Umedeça o cotonete com o álcool isopropanol e passe no primeiro espelho. Após limpar o primeiro espelho, repetimos o processo no segundo espelho. Umedeça o cotonete com o álcool isopropanol e passe no segundo espelho. Para limpar o terceiro espelho, você deve retirar os três parafusos. Utilize a chave Allen para tirar os parafusos. Observação! Os parafusos possuem mola e podem voar na hora de tirá-los. Após retirar os parafusos, passe o cotonete umedecido com o álcool isopropanol no espelho. Depois de limpar o terceiro espelho, recoloque a peça do espelho e os parafusos com as molas. Antes de iniciar a limpeza na lente do canhão, você deve abaixar a mesa da halter. Pressione o botão Mesa Inferior para descer a mesa da halter. Retire a mangueira da bomba de ar. Retire o parafuso da mira laser. Retire a mira laser. Desenrosque o parafuso que segura a parte inferior do canhão laser. E retire a parte do canhão que contém a lente. Após retirar a parte inferior do canhão, desenrosque a rosca que possui dentro do canhão laser. Após retirar a rosca interna, retire a lente do canhão laser. E limpe a lente utilizando o cotonete umedecido no álcool isopropanol. Após limpar a lente do canhão laser, recoloque a lente do canhão laser. Observação. A parte curvada da lente é virada para baixo. A rosca interna do canhão laser. Recoloque a parte inferior do canhão laser na parte superior. Aperte o parafuso que segura a parte inferior do canhão. Recoloque a mira laser e o parafuso que fixa a mira laser. E a mangueira de bomba de ar. Observação. A mira laser pode desalinhar com a limpeza da lente do canhão. No painel da halter, aperte o botão teste. Realinhe a mira laser próximo onde o laser bate. Aperte o botão teste. Lembrete. O espelho 3 pode desalinhar após o processo de limpeza. O espelho 3 pode desalinhar após o último as recheas de limpeza. O espelho 3 pode desinhar após o tempo desse que 잘�oste. Obrigado.